Item 12, processo 48.553.64.2012.13, pedido de reconsideração interposto pelas centrais elétricas brasileiras em face da resolução homologatória nº 1674.2013, que estabeleceu a tarifa de repasse de potência oriunda na UHE Itaipub Nacional para o ano de 2014. Diretor relator, doutor Reif Barros. A resolução homologatória nº 1674.2013, de 19 de 12 de 2013, estabeleceu a tarifa de repasse da potência oriunda da UHE Itaipub Nacional para o período de 2014, a ser praticada pela Eletrobras. Em 2 de janeiro de 2014, tempestivamente, a Eletrobras apresentou pedido de reconsideração contra a referência da resolução, contestando a não consideração do saldo negativo na conta de comercialização de energia da UHE Itaipu, na tarifa de repasse estabelecida pela ANEL em 15 de janeiro de 2014, o processo foi amedistribuído. Considerando o período de reconsideração, julgou-se pertinente solicitar à Procuradora-Geral da ANEL análise preliminar dos aspectos jurídicos, o que foi contemplado mediante o parecer nº 091-2014, emitido em 25 de março de 2014. Diante da manifestação da PGE, que opinou pelo provimento do pedido de reconsideração da Eletrobras, o processo foi devolvido à Superintendência de Regulação Econômica, para a complementação da instrução mediante nota técnica em que fosse apresentado o recalque da tarifa, considerando o saldo negativo na conta de comercialização da energia de Itaipu e os procedimentos de ajuste necessários. Diante de dúvidas sobre a precisão da informação do fluxo de contas de comercialização de energia elétrica de Itaipu necessárias para a correta definição do saldo da referida conta, em 25 de junho a SRE encaminhou a Eletrobras o ofício nº 86-2014, solicitando informações complementares relativas aos valores de inadimplência das distribuidoras abertas por devedor e pela competência em que ocorreram. Na mesma data, o processo foi encaminhado à Superintendência de Justiça de Calização Financeira, através do memorando 337-2014, solicitando aquela unidade de manifestação sobre o saldo da conta de comercialização da energia de Itaipu. Em 17 de julho de 2014, a SFF encaminhou a SRE o memorando nº 737-2014, com avaliação do saldo da conta de comercialização de Itaipu. Em 18 de julho de 2014, a Eletrobras respondeu ao ofício da SRE. mediante a carta CTA-DFG 4292, apresentando as informações detalhadas da inadimplência do fluxo de contas de comercialização de Itaipu. A SRE analisou toda a documentação apresentada e, em 17 de novembro, emitiu a nota técnica 379-2014. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, parecer 91-2014, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer que os valores correspondentes às inadimplências de pagamento das distribuidoras à Eletrobras devem ser considerados no saldo da conta de comercialização de energia elétrica da Itaipu. A destinação do saldo da conta de comercialização de energia elétrica é disciplinada pelo artigo 16º do Decreto 4.550, de 2002, no seguinte tempo. O artigo 16º. O resultado da conta do que trata o artigo 15º terá a seguinte destinação. Se for positivo, será destinado com pericidade anual, mediante rateio proporcional ao consumo individual e crédito de bônus do que trata o artigo 21 da Lei nº 10.438, de 2002, nas contas de energia dos consumidores do sistema elétrico nacional interligado, integrantes das classes residencial e rural, cujo consumo mental seja inferior a 350 kWh. E, se for negativo, será incorporado pela ANEL no cálculo da tarifa de repasse de potência contratada no ano subsequente à formação do resultado. O artigo 15º do referido decreto trata da composição da conta de Itaipu, explicitando as receitas e as despesas da conta. Dentre as receitas previstas, destacam-se as receitas decorrentes dos pagamentos da distribuidora da Eletrobras provenientes do repasse da potência contratada de Itaipu. A motivação do pedido de reconsidoração da Eletrobras foi feita pela não consideração da inadimplência decorrente da não realização de receitas de algumas concessionárias cotistas. E no cálculo do saldo da conta de comercialização da Itaipu, na época, o cálculo da tarifa mereceu destaque da dívida da CELG, que é além da inadimplência de outras concessionárias. A inadimplência dos pagamentos da CELG correspondia a um montante da ordem de 991 milhões, enquanto que das outras concessionárias somadas, totalizavam 498 milhões, valores esses estimados para 31 de 12 de 2013. No entanto, desprezando-se essas dívidas, o saldo da conta era positivo, ou seja, 608 milhões. A não consideração da inadimplência para fim de apuração da conta de comercialização da Itaipu, configurada pela Resolação 1674, foi motivada pela interpretação da SRE de que o artigo 15º do Decreto 4º de 1550 seria exaustivo ao relacionar as fontes de receita e despesas necessárias ao cálculo, não constando ali a previsão necessária para a cobertura dos inadimplementos, além disso, remunicia a incerteza quanto aos próprios valores da conta. Como argumento do voto do diretor relator do processo do cálculo da tarifa de repasso para 2014, que assim dizia, assim diante da necessidade de estudar melhor o caso, revela-se prudente acolher a recomendação da SRE e não considerar as receitas não realizadas no cálculo da tarifa de repasso da Itaipu. E esse cenário requer, indubitavelmente, uma ampla avaliação por parte da ANEL, e essa avaliação exige a apresentação de informações mais detalhadas da Eletrobras acerca da receita não realizada junto à distribuidora dos cotistas que levaram ao aporte de recursos pela estatal. Em fevereiro de 2014, foi solicitada à PGE uma apreciação dos aspectos jurídicos do assunto, o que foi respondido no parecer 091-2014. Então, segundo a PGE, não é preciso que o decreto diga expressamente que a inadimplência das concessionárias de atribuição seja computada como despesa da conta. E a inadimplência é considerada na conta, independentemente da previsão expressa. E se o resultado da conta é negativo, independentemente do motivo que jurou ao déficit, o saldo deve ser utilizado para a compulsão da tarifa de repasso da Itaipu. Dessa forma, a PGE opinou pelo provimento do pedido de reconsidoração da Eletrobras com o que eu concordo. Assim, o processo foi restituído, a SRE, para a complementação da instrução visando o recalco da tarifa e os procedimentos de ajuste necessário. Para tanto, a SRE realizou reuniões internas com a SFF e se manifestou no processo. Também foi ouvida a Eletrobras sobre o detalhamento dos valores de inadimplência, contabilizado no saldo final da conta do ano civil de 2013. Em sua manifestação, a SFF informou que realizará três fiscalizações na conta de comercialização de Itaipu, abrangendo o período 2009-2011. Essas fiscalizações apontaram diversas não conformidades na gestão da conta, inclusive sendo determinadas ações para ajustes no fluxo econômico. A SFF concluiu que, para a validação efetiva do saldo da conta, é de fundamental importância a realização desses ajustes pela Eletrobras e a realização de uma nova fiscalização. Segundo a SFF, está agendada uma nova fiscalização na conta de Itaipu no início de 2015. Portanto, independentemente da consideração ou não das inadimplências, a fiscalização apontará que existe não conformidade na parcela econômica da conta de Itaipu que distorce o valor do saldo dessa conta. Nesse contexto, a SRE entende que não deve ser recalculada a tarifa de repasse de 2014 unicamente devido ao valor do saldo da conta, o que pode estar errado. Somado a isso, a SRE assalta que o valor das inadimplências que integravam a parte financeira da conta de Itaipu, com posição final de 2013, informada para o cálculo da tarifa de repasse de 2014, não corresponde à posição atual da inadimplência da distribuidora, tanto por eventuais novas inadimplências, como principalmente pelo pagamento e repactuações da dívida da distribuidora ao longo de 2014, o que também distorceria o cálculo de uma nova tarifa de repasse para 2014. Acrescento que, diante do tempo decorrido, também não seria razoável o recalco das tarifas de 2014 neste momento, dado que o saldo remanescente pode ser considerado de forma corrigida na tarifa de repasse de 2015, que está em via de ser aprovada pela NEO neste mês de dezembro. A tarifa de repasse de 2015 poderá incluir as despesas incorridas com inadimplências e demais dívidas dos cotistas, conforme o entendimento da PGE. Não obstante, como descrito pela CFF, foram encontradas, não conforme dados os procedimentos de cálculo do saldo da conta de Itaipu, as quais não foram sanadas pela Eletrobras até outra fiscalização. Portanto, não há convicção sobre o resultado do saldo apresentado pela Eletrobras, sendo urgente que haja uma nova fiscalização dos procedimentos adotados pela gestora na contabilização dos valores da conta de Itaipu, preferencialmente antes da publicação das tarifas do repasse de 2015, cuja deliberação deve se dar até a outra reunião pública deste ano. Se não houver certeza sobre a correção das não conformidades já identificadas na contabilização do saldo negativo da conta de Itaipu, a diretoria precisará avaliar se é pertinente ou não, considerar em sua integralidade a parcela relativa a eventual saldo negativo nas tarifas do repasse para 2015. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.005364-2012, dígito 13, voto por conhecer e dar aprovimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela Eletrobras em face da resolução homologatória 1674-2013, no sentido de reconhecer que os valores correspondentes à sinada imprensa de pagamento da distribuidora Eletrobras devem ser considerados no saldo da conta de comercialização da energia elétrica de Itaipu, não obstante manter na íntegra o conteúdo da referida resolução e, consequentemente, os valores da tarifa de repasse da potência oriunda da UHA Itaipu para o ano 2014, dado que as eventuais as despesas incorridas com inadimplência e demais dívidas dos cotistas poderão ser compensadas de forma atualizada quando a definição da tarifa de repasse da potência para o ano 2015. Voto também por determinar a SFF que realiza nova fiscalização dos procedimentos adotados pela Eletrobras na contabilização dos valores da conta de Itaipu, empreendendo todo o esforço necessário para que o resultado seja conhecido antes da publicação das tarifas de repasse de 2015. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a gente decidiu por conhecer e dar para o evento para o seu pedido de consideração interposto pela Eletrobras e faça a resolução homologatória 1674-2013, nos termos do voto relator. Antes de chamar o próximo item só, prestar o esclarecimento que ficou uma dúvida com relação à questão das perdas da CEA no processo que deliberamos de manhã e nos comprometemos aqui a esclarecer no curso da reunião. Aí eu demandei lá da área e o que foi informado é o seguinte. De fato, no processo tarifário do ano passado, se estabeleceu um nível de perda para ser reconhecido na tarifa, inclusive uma trajetória, exemplo dos outros processos, que foi o seguinte. Então, o nível de perda para o ano de 2012, que é o ano do processo tarifário de referência, foi 41,54%. E aí, uma trajetória que resulta em um valor de 39,02 para 2013, 36,51 para 2014, 34 para 2015. Isso tudo em relação à baixa tensão. E a perda técnica em 11,50. Portanto, foi sim reconhecido o nível de perda compatível com o que foi, à época, identificado e a referência que foi usada, inclusive, foi a CELPA, que é uma concessionária que tinha lá uma certa similaridade. Então, é só para esclarecer o ponto que ficou na dúvida quando deliberamos o processo da delegação da ceia. Agora sim, o próximo item.